vai pra um date agora ouça essa história e toma cuidado Jesus de volta, ajuda a realizar o sonho chegar em 100 mil seguidores segue aí e senta o dedo no like se você gostou tem uma história que era muito cavernosa que aconteceu uns 15, 20 anos atrás na Dinamarca um cara que era um cara super dotado de capacidade inventiva ele construiu um submarino que não era uma coisinha pequena não era um submarino de um bom tamanho e e aí ele só que esse cara completamente fora da casinha e esse cara cometeu um assassinato dentro do submarino ele convidou uma repórter sueca pra andar no submarino caralho, cuidado aí com os velhos da lancha, hein ela chamava-se Kim e ele convidou ela pra dar uma volta no submarino só os dois e ele saiu com o submarino tá, deu uma volta e resumindo a história pra caramba ele matou ela dentro do submarino esquartejou o corpo enfiou num monte de saco jogou no mar e etc e tal claro que foi foi descoberto foi preso tá preso até hoje é... caraca é uma história caraca, velho vamos lá, né o bagulho vai ficar louco o cara construiu o submarino só pra matar a pessoa sem motivo? não, na verdade não tinha motivo do... não, aparentemente ele foi dar em cima dela e acho que ela recusou e aí ele... entendi não é que ele fez submarino pra... era um cidadão de bem que não aceitou levar um não é normal normal pro cidadão de bem aí, né que gosta de dar tiro nos outros isso, tá ele se aproveitou da situação ali com ela foi um crime muito falado lá na... na Sueste, na Dramarca na época e o cara tá preso até hoje caramba bom, então... mas o cara é um gênio se você parar e pensar o cara fez um submarino, bicho mas ele matou a repórter carai, cê é louco bem, é um assassino mas ele é um... se fazer um submarino não é fácil não é foi o Iberê Tenório que fez um, né é, ele fez qual foi o que fez, viu ele fez ele fez deu certo fez é, ele... da última vez que a gente conversou ele tava falando sobre o submarino dele que parece que ele tava testando uma na piscina ainda não sei o que não, levou pra Ilha Bela acho, foi a Ilha Bela, né é isso aí ah, ele foi atrás de... mergulhou aí que o tesouro tá no... no pé da ilha lá embaixo, né pô, mas é... é... esse lance de... de... bom, eu imagino que tu já também já deu vários rolés de barco mesmo uns barcos de diversos... olha só, ali, deixa eu te contar uma coisa é... é... eu sou jornalista aham eu nunca tive barco eu não tenho barco e eu moro no meio do mato não tem carteira de Master High, não? tenho ah até tenho aham pô, é essa é carteira de habilitação pra você dirigir ciclomotor tá é... mas não, eu não tenho... eu não pratico, entendeu? eu sou... eu conheço aqui só da teoria das histórias cara, como que o mar não te assusta pra caralho? não, ele me atrai ele me assusta eu tenho um cagaço eu tenho um medo do caralho do mar eu vou... não, mas é uma atração respeitosa tá? é... é o... o amor e medo, né? é... a imensidão do mar é uma coisa impressionante cara você faz uma travessia você olha pra todo lado assim, 360 graus só vê água você fala uau aí você começa a entender por que que não acharam o cara durante 14 meses não acha é muito grande dois terços do planeta é... não, assim eu tenho nervoso assim porque assim eu tenho até um um pavor um tanto infantil mesmo que assim é... seres marinhos enormes é lula gigante estão ali naquele lugar ali entendeu? e pior é que a lula gigante existe, cara sim sabe aquela lula gigante o kraken o kraken existe lula gigante, cara o que que tu quer dizer com gigante? gigante não sei a... será que é o lula aqui do Brasil foi gigante esse ano hein? até ganhou a eleição ponto de engolir um navio que nem aparece aí na... mas é tipo oito metros é o negócio uau é uau imagina tu tá sei lá tu tá eu não sei, cara mas você eu imagino que assim as rotas de navio hoje em dia com tudo que a gente já conhece é... de tecnologia e até mesmo o que a gente sabe do mar a gente sabe provavelmente o Jorge vai saber melhor que eu é... as melhores rotas ou as rotas mais usadas as rotas comuns etc e por que e elas devem ser as mais comuns e as mais usadas porque são consideradas mais fáceis de navegar menos perigosas aproveita a corrente não dá um monte de problema não sei o que e tal mas porra é... imagina você tá num... esse cara que ficou aí 14 meses no mar cara eu ia morrer de desespero eu acho porque assim é... só imaginar passar pela minha cabeça que pode ser que tenha uma baleia passando por baixo de mim cara eu me cago inteiro eu não consigo a baleia é o menor dos problemas o duro é os tubarão meu filho eu não gosto eu não gosto de assistir coisas eu não gosto de ver filmes ou jogar videogame que é bagulho de mar e uns bichão no mar cara eu amo ver tubarão comendo gente hein adoro minhas filhas tava vendo esses dias aí um filme da eu não sei exatamente qual estúdio mas o nome é Fera do Mar e assim ele é maneiro os caras no barco pá não sei o que mas é uns bichão malandro tem uma hora que o moleque naufraga e ele tá assim em cima de uma tábua assim pá fudido passa ali um bichão por baixo assim cara que eu fico cara não quero mais ver não eu também eu também ficaria eu também ficaria eu ficaria com muito medo tá maluco o ser humano em geral tem uma aflição das coisas que vem por baixo né o mar tem isso tem um monte de bicho lá mas na prática na prática realmente a probabilidade cara de você ter um problema com ser marinho é quase irrelevante Brasil qual é o seu maior medo? não tem uns acidentes com ser marinho? tem acidente tem vários barcos que já foram afundados por baleia não é que a baleia quis afundar o barco bateu só que um barco bateu numa baleia é a mesma coisa que bateu numa pedra entendeu? e aí Brasil qual é a sua maior fobia? você tem medo de mar? eu morro de medo de mar do ar do chão de tudo eu acho que o maior objetivo da vida é você não morrer de um acidente morrer de morte morrida no final da vida deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo se quiser mais vídeo como esse se inscreva ajude a realizar meu sonho de chegar em 100 mil foco e os seguidores estamos chegando estamos quase lá se quiser ajudar no Pix Mercado Pago Paypal vai estar tudo aí no link fixado dos comentários é nóis abraço sagrado Bessa Cibernética ok fui fui e aí tchau